Olá rapaziada, eu aqui de novo, mais um rolê aleatório hein Rapaziada veio toda pra cá, do Paraguai, Skyline, tem Audi, tem Golf, tem tudo aqui Vou mostrar pra vocês, vou entrar lá dentro lá que a rapaziada tá toda reunida lá Nós estamos decidindo o que vamos fazer, se vamos pra algum rolê, vamos só acelerar E top mano, só vamos, vou pra lá, vou filmar os carros lá e bora Oi rapaziada, entrei na piscina aqui, tá todo mundo aqui Tá geral, rapaziada toda MK Street Mano, se liga nisso aqui velho Se for pra chegar, tem que chegar arregaçando logo aí Cê é louco mano, ó Skyline, pá O Fabio tá aí Ó aí ó, o golfão dele tá aí, se liga só Cê é louco mano Top Vou voltar aqui e mostrar pra vocês um pouco do Skyline mano, dá um ligue Tava fazendo uma brincadeira aqui, uma solta nos fogos Aí deu mó eco aqui na hora do tiro Os caras se assustou, caiu o celular Vou ver se posta o vídeo no Reels depois Mas o negócio é da hora velho, puta que pariu mano Rapaziada da MK Street arregaça hein velho Cê é louco Rapaziada tá toda ali Se liga o golf dele mano Puta que pariu velho Top também viu Vou lançar um vídeo dele, depois eu fiz uns takes dele na pista Ficou top mano Se liga Ficou muito louco mano Vinícius tá ali Tá perdido Já era Rapaziada tá ali Já era Seja aqui pô Rapidinho Legal carvão Vamos Vamos lá Jogar M5 pra dentro Mostra lá M5 também Mostrar M5 Chegou aqui pra fazer escapamento também Vai fazer diretão Imagina só Vai fazer um vídeo aí no canal Mostrando É então Vai secando o resto direto Cê é louco Vai fazer pô Vai fazer Ó Carro do Lusca O cara que faz o escapamento A BMW tá ali ó Cês tá ligado né A principal do canal mano Vai fazer o escapamento dela Tudo mais Vai pra um escapamento duplo aqui De 4 polegadas mano Imagina só o barulho Que vai fazer mano Cê é louco Vai ficar top demais Não tem como né Vai arregaçar O mano aí ó Do Skyline Dá uma olhada na Jogra aí Dá uma olhada nos carros aí Só bora Fica Eu voltei mano O celular descarregou Foi uma merda mano Chegou uns carros novos aqui A BMW já entrou pra dentro Tava conversando com Um rapaz do Astra Depois Vou ter que fazer um vídeo Pra mostrar pra vocês O Astra top hein Vou mostrar pra vocês aqui O Civic Chegou aqui mano Pensa num carro top velho Vou pegar um ângulo aqui Pra mostrar pra vocês Se liga Rapaziada tá tudo aqui Olha só Se liga nesse Civic Turbo Tudo que dá Mas não é forjado Esse motor aguenta bastante né mano Olha só que top Acabou escurecendo mano O celular descarregou Mó palhaçada Usuários de iPhone Comenta aí Porque vocês tá ligado Como é que é né Rapaz ele tá conversando aí Deixa eu devolver o capo Olha muito obrigado Pelo seu carregador O cara salgou mano No vídeo Você é louco Se liga pessoal Dá um liga O coletor trincou Tem uma bela pintada Top né velho Você é louco Pensa num carro top mano A Audizinha tá ali ó Tá ali parada né Não dá pra se classificar ainda Mas só por enquanto Entrar aqui dentro Aqui mostrar bem Aí ó Bem lembrado Mandou a BMW E a Maserati No Skyline E aí Vocês teriam coragem Comenta aí Você é louco Lá da Paraguai ainda Exclusividade Bora Aí a BMW nossa aí Vai fazer o escape dela Pensa mano ó Vai fazer o escape direto Vai tirar tudo Tudo que tá atrapalhando De sair o som Vai tirar Vai fazer o escape direto Que atrás vai pôr a ponteira De 4 polegadas dupla Aqui tá originalzinha ainda Skyline tá aqui Pensa que top mano Pensa num carro foda A cor dele é muito diferenciada Tamo aqui Um homem do escapamento Ele que manja muito Pensa num bagulho legal Vem Carro foda mano Deixa eu passar aqui pro outro lado Se liga Tudo louco mano Ó Se eu estar aberto aqui Aí ó Se liga Interna É automático Mas mano Não importa velho O negócio é da hora mano Você é louco mano Olha isso Você é louco mano Carro legal velho Fala se não é um sonho De qualquer um mano Tem um carro desse Imagina ter um carro desse Na garagem Você é louco Rapaziada comprou uns negocinhos Aqui pra nós comer Show de bola Tava conversando com o pessoal ali Vou bater um prato ali agora Esse carro top mano Ferro passando aqui embaixo Os tubos de inox Muito louco mano Segue rapaziada da MK Street aí Luz com escapamentos Pode seguir mano Rapaziada topo demais Rapaziada curtindo aqui Poder diferenciar né rapaziada Sempre na semana E é isso Pode levar eu tirar foto aqui E boa Você é louco Aí ó Mostrado lá do motorista Top né velho Tapetizão do Godzilla Muito louco Você é louco Bora os parafusos Muito louco mano É um Golf GTI aqui Tá mexendo Ter os carros pra fazer o alimento Tem um Golf do Fabiano Que eu mostrei no começo do vídeo Vai sair um vídeo dele também Show de bola mano Bora Vou comer ali um pouquinho Daqui a pouco eu volto com vocês aí Rapaziada saímos de lá Vamos dar um rolê Fazer uns vídeos Umas fotos aí Skyline tá aqui BM tá ali ó Só bora mano Chegou Chegou um Golf aqui mano Que rolê da hora que vai ser Espero que vocês gostem desse vídeo E bora Deixa eu virar a câmera aqui Você é louco mano Olha isso BM Puta que pariu Olha o Golfão ali Aperta esse e mande o esquema lá Vai no M1 Top Rapaz ela faz a gravação aí Fazer foto e tudo mais Bora mano Vamos curtir esse rolê aqui mano Getão Coisa fina Já volta aí Aí ó Esse cara vai fazer filmagem ali Só vamos Você vai cortar Nãoar vai fazer filmagem aqui no Se liga, rapaz Que top, mano Ele pegou tudo, hein Ahn? Não entendi o que ele falou Também não Vai Tá logo um susto da academia Que se foda Do nada, mas que isso Não tem lugar mais Era pegar ali É, ali é retinho, pô Dá certinho, os caras subiu Vou ligar pro rede, pra ele falar Veio o Golf, veio tudo, né Veio todos Fazer uma carreada Ele falou que aqui é de boa também Que é melhor, caralho Pô, vim, dava pra, tipo, pegar a dúvida Até São Desambel e voltar É, essa cabela é de boa também Aqui mesmo, aqui mesmo Bora aqui mesmo Vai na frente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Que bom Olha o Círic aí, ó Bora, eu queria sair do Círic, porque ele é local Ele é mesmo, hein Ele é local Faz isso, faz isso então Calma aí, vai fazer uma coisa Não, na hora de voltar, é Vai outra, eu acho Nossa, rapaziada, eu tô lá lá atrás, ministro, não ligue, mano Nossa, eu vou, é da puta Deixa eu avisar pra ele Não, na volta Na volta Ele falou o que? Tá bom, tá bom, você vai filmando Cara, você filma aqui, né Isso, eu filmo aqui, filmo a BMW, filmo o rapaziada entira Vai, vai, puxa Vai, vai Nossa, isso Olha isso Quase, meu velho A empolgação foi tanta É, acontece É, acontece É Você viu? Tá com medo Aqui, ó, tá do lado esquerdo aqui Ah, que ele tá filmando, é por isso que ele tá andando atrás Vai, você lá no museu Aí vai eu junto e você acelera Que aí vai dar mais revolução Aí vai o Civic Eu vou no Civic já Esse aqui também já dá pra tirar a bola Tem uma retinha, vai de boa Ah, vai de boa Ah, você vai ter que ir pra esquerda então no carro Não dá Você não pode esquecer de mim o carro do Civic, só fodeu Vou roubar o carro também, viu Eu filmei, tô filmando Ah, tá pensado Ah, tem que ter Dozina pra ele aí, ó Eu mandei uma foto de correio pra ele Tem que avisar o do Civic Ele vai parar ali Ele vai parar Aqui é México total Até o cruzamento Aqui é mesmo Na volta não tem, né Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 FIXou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa o like Se tá gostando mesmo do vídeo, do conteúdo Se inscreva que vai vir muito mais E melhores também Fechou? Agradeço a todos aí Valeu pessoal Boa noite A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL